Saudações tricolores! Hoje tivemos algumas notícias interessantíssimas sobre a questão de Manuel e David Braz, jogadores que tem contrato com o Fluminense até abril de 2023 e o Fluminense parece querer estender bastante esse vínculo para poder contar com os dois zagueiros por pelo menos mais de duas temporadas e nós vamos falar para vocês o que isso pode estar impactando na busca do Fluminense por reforços para 2023 e também para a sequência do Fluminense nos próximos anos, porque a gente sabe que principalmente o Manuel se firmou muito bem nessa temporada de 2022 ao lado do Nino, fez uma temporada muito boa, conseguiu garantir pontos para o Fluminense, vale a gente lembrar do apelido que o Manuel recebeu de Lukaku por conta daquele gol que ele fez diante do Botafogo na partida que nós vencemos por 1x0 lá no Newton Santos, então o Fluminense se inclina a renovar o contrato de ambos os jogadores e nós vamos falar aqui para vocês sobre o que isso pode estar mudando ou não no planejamento do Fluminense para 2023, então fica aí com a gente no vídeo, esse aqui é o canal Quintal Tricolor, um canal de torcedor para outro torcedor que está aí do outro lado também, para a gente estar trocando ideia e também trazendo muita atualização sobre o nosso Fluminense, então fica aqui com a gente, me chamo Gabriel Neves, caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor, deixe a sua inscrição aí embaixo, é de graça, não custa nada, em troca disso a gente está trazendo informações diárias, apuradas, muita notícia boa, muita notícia relevante e claro que sempre buscando o melhor para o nosso Fluminense Futebol Clube, não esquece também de deixar aquela curtida e fica até o final do vídeo com a gente, para lá no final do vídeo deixar aquele comentário e a gente sabia o que vocês estão achando sobre as notícias do Fluminense, que tem bastante notícia boa para a gente ficar trocando ideia e falando muito do Flusão. Fernando Diniz e a direção do Fluminense, comissão técnica, presidência, vão estar se reunindo a partir da próxima semana para estar definindo quais são os alvos do Fluminense no mercado para a próxima temporada e isso passa muito também por essa possível renovação de contrato de Manuel e também do David Braz, como eu falei lá no começo, os dois zagueiros têm contrato até abril de 2023 e hoje o Fluminense tem uma proposta já formalizada para ambos os jogadores renovarem até o final de 2024 e como eu falei, isso vai ter impacto direto nessa provável reunião, nessa reunião que o Fernando Diniz vai ter com a diretoria para definir os próximos passos em relação às contratações do Fluminense. A gente sabe que vamos perder o zagueiro Matheus Ferraz, que a gente já não conta há bastante tempo, ele teve seu contrato renovado por conta de lesão, provavelmente vai ter o contrato renovado mais uma vez por conta desse mesmo motivo, então o Fluminense já sabe que vai ter uma perca com certeza na zaga que é a do Matheus Ferraz, porém já é um jogador que não é escalado e que o Fluminense já não conta há bastante tempo. O nosso zagueiro Luan tem tido problemas com lesões frequentes, essa última muito mais grave tirou o garoto da temporada quase que completa em 2022. As opções que nós temos de zaga imediatas no momento são o Nino, Manuel, David Braz e o David Duarte. O David Duarte tem mais tempo de contrato pela frente e os outros dois, Manuel e também o David Braz devem renovar com o Flusão. Caso um desses jogadores não renove, isso vai estar impactando diretamente na reunião que o Fluminense vai ter com o Fernando Diniz, porque caso os dois jogadores ou pelo menos um deles não queira essa renovação de contrato, o Fluminense vai ter que ir ao mercado atrás de um zagueiro. Na minha opinião, hoje o Fluminense já deveria ir atrás de pelo menos mais um zagueiro. Eu sei que renovar com o David Braz é importante, renovar com o Manuel é importante, já temos David Duarte e o Nino. O Luan pode ser que se recupere e faça uma temporada de 2023 sendo opção no Fluminense, mas é muito difícil, foram lesões complicadas. Então o Fluminense deveria ir atrás de um zagueiro, sim, independente da renovação de ambos os jogadores que são o foco do nosso vídeo aqui hoje. O Fluminense deveria ir atrás de um zagueiro que chegasse de repente para no mínimo estar atuando no mesmo nível da dupla Nino e Manuel, que contou com um retrospecto muito bom na temporada de 2022. Porém, a nossa zaga em alguns momentos de oscilação sofreu bastante com as jogadas aéreas e por incrível que pareça, essas jogadas foram corrigidas na partida onde o David Braz teve que atuar diante daquele jogo contra o Havaí fora de casa. O Fluminense pouco sofreu com jogadas aéreas. Então eu acho que seria interessante o Fluminense já pôr também em pauta um jogador para a linha de zaga que fosse chegar no mínimo para brigar com os dois que hoje são titulares. Mas eu concordo que David Braz e Manuel devam renovar com o Fluminense por pelo menos mais uma temporada, finalizar 2023. Duas temporadas para os dois eu já não concordo muito. Eu acho que David Braz por um ano, Manuel por mais dois, seria o ideal. Mas caso renovem, eu vou estar sempre torcendo para que os dois atuem e defendam muito bem a camisa do Fluminense. Cada um foi importante dentro de 2022 na sua melhor fase. David Braz no começo do ano, campeonato carioca, muito importante, brigou pelo time dentro de campo. E o Manuel, quando David Braz machuca, quando o Fernando Diniz assume, Manuel consegue tomar um protagonismo muito bom na zaga. E não à toa, foi o nosso zagueiro artilheiro na temporada de 2022. Então eu espero que caso renovem, joguem muito, atuem e melhorem cada vez mais o nível técnico do Fluminense dentro de campo. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esquece de estar sempre curtindo, comentando e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor. Compartilhe o nosso vídeo também com todo mundo, que é muito importante. A gente está alcançando cada vez números maiores e melhores aqui dentro da plataforma, que a gente traz muita notícia interessante e importante sobre o Flusão para todo mundo que está aí do outro lado. Saudações, Tricolores! O céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, família! Tricolores! 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 Obrigado.